Pois é, né gente? A situação de muitas famílias é bastante complicada nesse momento da pandemia, nesse momento em que a economia fica estagnada, né? A gente sabe que a situação não tem sido fácil para muitas famílias brasileiras. 7 horas e 11 minutos e é por isso que muitas famílias ainda dependem do auxílio emergencial. E a boa notícia, né, é que agora em abril o governo federal começa a pagar novamente o auxílio emergencial para essas famílias que necessitam. Num valor um pouco menor, mas pelo menos é alguma coisa, né? Kleinice é haitiana e está desempregada. A família conta apenas com o salário do marido, que é mecânico. Por estar legalizada no país, é uma das milhares de pessoas que estão na expectativa para receber o auxílio emergencial, principalmente para colocar as contas em dia. É pagar casa, pagar aluguel e água e luz. Assim como Kleinice, outros milhares de brasileiros também estão aí no aguardo do pagamento do auxílio. O benefício atenderá mais de 45 milhões de pessoas. E a data para receber o abono é em abril, conforme o ministro da Cidadania, João Roma. O pagamento do novo auxílio emergencial iniciará no início de abril e na próxima semana teremos um calendário específico. Gostaria de lembrar que não é necessário ir às agências da Caixa Econômica para evitar aglomerações e certamente todos que já conhecem como funciona o pagamento do auxílio emergencial, da mesma forma, receberão esse ano. No mês de abril, inicia o pagamento e se dará por quatro meses. O pagamento do auxílio emergencial 2021 será de forma escalonada de acordo com a data de nascimento do beneficiário. Serão quatro parcelas com três valores diferentes. O auxílio emergencial 2021 vem com novas regras. Uma delas é que não permite novos cadastros. Outra novidade é que nesta fase o benefício será limitado apenas para uma pessoa da família e os valores podem variar. Para isso teria que ter uma nova autorização legislativa com apontamento de recursos. O atual auxílio, em 2021, será em quatro parcelas mensais e tem um recurso destinado total de R$ 44 bilhões. O valor do auxílio este ano é de R$ 250, com duas exceções. Famílias de uma pessoa só receberão R$ 150 e as mulheres chefes de família receberão R$ 375. Trabalhadores formais com carteira assinada e servidores públicos continuam impedidos de solicitar o auxílio emergencial. E, de acordo com o ministro, o banco de dados irá evitar que fraudes aconteçam. Durante todo o ano de 2020, evoluiu muito o cruzamento de dados para o aperfeiçoamento do pagamento do auxílio emergencial. São várias fontes de dados que nós utilizamos e, com esses cruzamentos, nós vamos evitar fraudes, pois tratam-se de recursos públicos e devem justamente ser destinados aos brasileiros que mais precisam. Os pagamentos acontecem direto nas contas digitais da Caixa Econômica, para evitar aglomerações nas agências. A Kleinice, inclusive, já atualizou seu cadastro no portal da Caixa pelo aplicativo Caixa Tem. Já. Como foi? No Caixa Tem. Colocar CPF e LG e tirar uma foto.